Fala galera! Beleza? Estamos de volta para mais um vídeo aqui do Capixaba Sem Limites, conhecendo e explorando todas as belezas de Guarapari. E hoje chegou o dia da gente subir as montanhas para conhecer belas cachoeiras. Eu sou Ramon Kiepp e espero contar com a sua companhia nessa aventura. Um dos lugares que eu mais gostaria de conhecer e apreciar a vista lá de cima é a Pedra do Elefante. Porém eu não encontrei ninguém que soubesse me dar alguma dica se há ou não alguma trilha para chegar lá em cima até o topo. Se você é daqui, conhece a região e souber de alguma trilha coloca para mim nos comentários aí que na nossa próxima visita com certeza nós vamos subir a Pedra do do Elefante aqui em Buenos Aires. Pedra do Elefante 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 A Cachoeira de Buenos Aires, ou Cachoeira do Barbudo, como também é conhecida, fica aqui no sítio Nasser. Para o acesso à propriedade é cobrada uma pequena taxa, eu diria que até simbólica, para auxiliar na manutenção e na limpeza do local. Então agora a gente começa a descer uma pequena trilha e já já chegamos lá. O caminho é feito margeando, pega a margem esquerda do rio aqui, sobre as pedras. Já tem as plaquinhas indicando a direção que você vai seguir, mas muito tranquilo e de acordo com o proprietário, é bem pertinho, rapidinho a gente chega lá. E essa é a Cachoeira de Buenos Aires. A Cachoeira de Buenos Aires A Cachoeira de Buenos Aires A Cachoeira de Buenos Aires é simplesmente fantástica, fundo todo de areia, uma queda muito gostosa. E a recomendação que eu faço para você é chegar cedo, porque o seu local enche muito rápido. A nossa próxima parada fica no distrito de Rio Calçado e é mais uma Cachoeira incrível aqui da região. Bom, esse é o ponto limite que a gente consegue avançar de carro da Cachoeira de Buenos Aires. Até aqui foram cerca de 11 quilômetros, então é bem pertinho e dá para você incluir no seu roteiro. Para seguir Cachoeira, a gente vai pegar uma trilha aqui agora e é só seguir o caminho. Cachoeira de Buenos Aires Cachoeira de Buenos Aires E logo aqui na frente a gente já tem a Cachoeira do Pernambuco em Pernambuco, Guarapari. Cachoeira de Buenos Aires A Cachoeira do Pernambuco oferece um visual bem bacana e é um local que você precisa conhecer. Ao contrário da Cachoeira de Buenos Aires, a queda aqui é bem menor, é uma corredeira d'água. Local bem raso, bem tranquilo para você trazer as crianças. E agora a gente vai para o nosso terceiro e último destino. Bom, hoje eu já te levei para conhecer a Cachoeira de Buenos Aires. Acabei de te mostrar aqui a Cachoeira do Pernambuco. E você ainda não se inscreveu no canal, não deixou um like no vídeo. Pô, você está de sacanagem, né? Me ajuda aí, me dá uma força. Eu estou aqui com toda a minha equipe de produção. Tem roteirista, tem câmera, tem editor. Todo mundo aqui pedindo aumento. E se você não me ajudar aí, eu não vou conseguir pagar essa galera. Se liga só. Minha equipe. Era o mesmo. Me dá uma força aí, deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal, ativa as notificações. Que esse é um dos roteiros que você vai estar acompanhando. Ainda tem bastante lugar legal que a gente quer mostrar para vocês. Nesse nosso espírito santo lindo. E você com certeza, inscrito no canal, vai ver tudo em primeira mão. Então eu estou esperando contar com a sua ajuda aí, valeu? Enfim, nós chegamos à Cachoeira do Bravin. Depois de muito subir, muito descer e 13 quilômetros de distância da Cachoeira de Pernambuco, nós chegamos aqui no distrito de São Félix. Aqui você vai encontrar um local muito bem estruturado. Com banheiro, área de camping, bar, qual serve a alimentação. O acesso à Cachoeira, a queda principal, a gente vai fazer por aqui. E uma coisa bem legal é que existem seis quedas rio acima. Você pode escolher aquela que mais te agradar para passar o dia. Cachoeira do Bravin. A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Galera eu vou ficando por aqui, muito obrigado por sua companhia em mais um vídeo aqui do canal e eu espero que você tenha curtido muito. Agora me conta aí nos comentários se você conhecia alguma dessas cachoeiras e qual dela você mais curtiu. Não esquece de ativar as notificações porque o próximo vídeo do canal vai ter muita adrenalina e você não pode perder. Muito obrigado por sua companhia, nós nos vemos em breve. Fui!